Olá, bem-vindo aos vídeos de resolução de cálculo 3. Hoje a gente vai resolver o exercício 65 do parágrafo 14.3 da 11ª edição do livro do Thomas. A questão é a seguinte, ela pede para mostrar que essa função, f de xy igual a exponencial de menos 2y cosseno de 2x, satisfaz a equação abaixo. Que é a equação de Laplace, beleza? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e volto em seguida. Olá, espero que tenham conseguido. Eu vou apresentar uma solução. Bom, primeiro, a gente tem que derivar essa função em relação a x e a y, né? Então vamos lá. f de x, no ponto xy, é igual a exponencial de menos 2y, menos o seno de 2x, vezes 2, pela regra da cadeia, né? E a derivada em relação a y, no ponto xy, é igual a exponencial de menos 2y, vezes menos 2, vezes o cosseno de 2x. Simplificando as expressões, a gente vai ter o seguinte, a exponencial de menos 2y, vamos fazer assim, menos 2 exponencial de menos 2y, vezes o cosseno de 2x. E aqui embaixo vai ficar, menos 2, exponencial de menos 2y, vezes o cosseno de 2x. Agora, a gente vai fazer a derivada de novo em relação a x, no ponto xy. Isso aqui vai dar igual a menos 2 exponencial de menos 2y, vezes a derivada do seno de 2x, desculpa, vezes 2, pela regra da cadeia, aqui a gente obtém menos 4, exponencial de menos 2y, vezes o cosseno de 2x. Agora, derivando de novo em relação a derivada do seno de 2x. Agora, derivando de novo em relação a y, a gente obtém o som y, no ponto xy, vai ser igual a menos 2y, vezes menos 2y, vezes o cosseno de 2x. Isso aqui é igual a menos 2y, vezes a exponencial de menos 2y, vezes a exponencial de menos 2y, cosseno de 2x. Substituindo a equação, a gente vai ter o seguinte, que f de x, x, y, em ponto xy, mais f de y, y, em ponto xy, é igual a menos 4, exponencial de menos 2y, vezes o cosseno de 2x, mais 4, exponencial de menos 2y, cosseno de 2x. Como esses dois números são opostos, isso aqui é igual a zero, que é o que a gente queria. Logo, é a equação. Essa função satisfaz a equação de uma oposta. Muito obrigado e até a próxima.